Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então, caso se comigo uma noite de lutar Uma manhã de um domingo a ver o mar Diga assim pra mim Caso se comigo uma noite de lutar Diga pra fogo quem guarda o mel Diga assim pra mim Diga assim pra mim